Gente, um homem quebrou a casa do pai. Isso mesmo. O próprio pai, ele partiu pra cima lá da casa do pai e fez um regaço. Ameaçou o próprio irmão de morte. A polícia precisou ser chamada pra conter o invasor. A polícia militar foi acionada a comparecer uma residência localizada no bairro Santo Antônio, por volta das 12 horas e 30 minutos de ontem, onde, segundo a denúncia, um homem de 42 anos estava quebrando tudo a casa de seu pai, um idoso de 74 anos. Já no local, em contato com o comunicante, o homem de 49 anos, o qual é irmão do autor, esse informou que seu irmão passou a quebrar os objetos de dentro da residência e, inclusive, danificou a janela de um dos quartos. A vítima afirma que seu irmão é usuário de drogas e que, inclusive, comercializa um entorpecente ali na residência. Dizendo ainda aos policiais que, em momento em que foi questionar o seu irmão o porquê ele estava fazendo aquilo, esse acabou por se estressar e passou a ameaçá-lo, dizendo que iria dar um tiro em sua cara e colocar fogo no carro e bem como na sua casa. Quando os militares chegaram à residência, o autor, o homem de 24 anos, já havia saído do local e, conforme afirma seu irmão, o mesmo teria furtado um facão da casa de seu pai ao fugir. Os policiais realizaram diligências com o objetivo de encontrar o possível autor, porém, sem sucesso. A vítima foi conduzida à delegacia para acompanhar a confecção do boletim de ocorrência. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins.